o salve salve pessoal o dia dos 16 estou aqui no hotelzinho em uruaçu tomando um café tá bom essa aqui é a sala do restaurante tá bom e tomando um cafézinho agora pela manhã são 6h40 da manhã em uruaçu tá aqui no goiás beleza ontem a gente veio para cá para uruaçu mas não deu para voltar para casa e daqui a pouco estou levantei um cedo para tomar um café beleza dá uma refigurada nas coisas tomou um banho o apartamento muito bom tá ai Abraço a todos vocês, tchau tchau